Évora Telefone. Por que Telefone? Porque Telefone é, além de todas as comodidades, de todas as coisas que você já sabe, um grande investimento, né, Orlando? Continua sendo, continua rendendo muito, né? Bastante. Mas agora com essa implantação do Real, a partir de julho, a gente acredita em um grande aumento no valor das linhas telefônicas. E a gente estava conversando isso, analisando algumas estatísticas, que parece que vai haver uma grande valorização de valores, né? A frase não é bem essa, mas é entendida. Por exemplo, telefones, imóveis, automóveis, deve acontecer uma subida nesse sentido. Então, por que não você tem, você que conseguiu poupar alguma coisa, está com um bom dinheirinho, aplicar em telefone? Agora, a Évora Telefone não é simplesmente uma revendedora de telefones? É, a gente tem um diferencial aí do mercado, né? Nós éramos acostumados a atender só grandes empresas, grandes conglomerados financeiros. E agora estamos trazendo essa experiência desses grandes clientes para você, pequeno consumidor. Ou seja, isso é uma grande vantagem. São 10 anos vendendo linhas telefônicas, locando também. Então, são pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo. Estão colocando um preço, assim, que é super legal. Agora nós vamos dar preço de algum molinho ou não? Olha, nós temos um estoque tão diverso de linhas, né? Então, vocês aí da região de Santamaro, Parelheiros, Guarapiranga, nós temos o melhor preço de linhas. E o melhor, o melhor da Évora Telefones é que na hora o telefone vai para o seu nome. Então, isso em termos de segurança é o que tem de melhor. Olha, a gente está passando para você qualidade do serviço e idoneidade e segurança. É isso que você tem que vir comprar. De segunda a sexta, das 8h30 às 18h, no sábado até às 16h. Praça Dom José Gaspar, número 30, na Sobreloge. Fica no centro e na Avenida Nazaré, 1589, em Ipiranga. O telefone é, Orlando? 255-3166. Conte com quem você realmente sabe que pode contar. Évora Telefones. O telefone é, Orlando?